Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês e neste vídeo de Dragon's Dogma 2 eu quero mostrar para vocês como resolver essa quest do baile de máscaras aonde o Brent passa para gente essa missão, ok? E vocês vão precisar ali pegar um traje para conseguir acessar uma área aqui dessa região para você então participar desse baile de máscaras. A roupa em questão é um traje cortês, um traje mais formal. Falando aqui com o Brent, ele vai te dar apenas a máscara e o resto aqui do equipamento, o resto do traje, você simplesmente ali fica meio que sem saber onde está. Então para você pegar o restante da roupa e acessar esse baile, você vai ter que vir exatamente para essa localização que é a casa do auditor que fica exatamente no bairro nobre dentro aí dessa grande cidade. Vocês vão acessar por aqui, sobe as escadas e vai ter dois quartos, ok? Nesse primeiro quarto logo aqui à direita você vai encontrar a sua primeira peça do traje, que é a túnica. Saindo daqui e vindo agora aqui no quarto da frente, você vai pegar a sua segunda peça de roupa que vai ser ali o calção cortês. Feito isso aí galera, o próximo passo é você equipar todos os itens aí, ok? Equipa a máscara, equipa ali a túnica e equipa a calça, ok? Você fazendo isso, você já vai ter acesso ao baile. Porém, tem um detalhe galera, caso você chegar aqui na região aqui onde vai ter o baile e você não conseguir entrar, procura no banquinho ali e descansa, porque não é todas as noites que o baile acontece, ok? Você conseguindo acessar então aqui o baile, automaticamente vai desbloquear uma conquista e um troféu para vocês. Aí vocês vão caminhar até o centro aqui dessa área, vai rolar uma cutscene, onde vai estar mostrando ali o NPC, vai estar andando ali sorrateiramente e ele vai desaparecer. Vocês vão agora vir aqui para um corredor lateral dessa área do salão, ok? E vocês vão seguir por esse corredor lateral até que vocês vão encontrar ali uma parede falsa. Inclusive eu dei a sorte aqui de ver a pessoa exatamente saindo aqui dessa parede. A parede fica exatamente aqui, ó. Você vai entrar por aqui para dar sequência aí a essa quest, ok? Você vai dar sequência aqui nessa nossa investigação aqui nesse baile aí da realeza. Vamos entrar aqui e vai vir exatamente aqui mais ao fundo. Aqui vai rolar uma outra cutscene, que por sinal, uma cutscene bem longa e muito interessante aí. Recomendo que vocês não pulem e assistam para vocês verem aí toda a história que está por trás aí dos governantes aí do governo dessa região. Após a cutscene aí, vai dar como completa a missão. Aí você vai ter que voltar agora lá para falar com o Brent. Selecione a opção de falar sobre o baile de máscaras e você vai ali ver que ele vai reportar tudo que ele acabou ali vendo naquele baile ali da alta realeza ali, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa aquele curtir. Não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por tudo. Valeu!